Essa imagem é a melhor que tem! Essa imagem é a melhor que tem, Murilo! Merce, que forrona! Também, viado. Merlin... Bônus de quanto aqui? Vai de... setenta e pouco. É, 112 ou 75. Aí, ó. 112 tá bom. Tá caro? Que que foi, Rocha? Esse Yuri é engraçado. Pode ir pra Yuri, isso é zica, viado. Caralho, mano! Cala a boca, nordestino! Ó! Presta atenção! WTF! Se for lá pra Maceió, eu vou mandar a torcida CRB ele catar, você vai ver. Quem que é o time que manda lá, Rocha? RB, rapaz. RB? CRB! Vai clássico com quem? Caralho! Cari Sandu? CSA, CSA, com asa. Tira o nosso Max Win. É, ABC. ABC Paulista, ô burro! O nome já fala! ABC Paulista. Os seus mods falando. Meu sonho é ganhar 250 reais do Yuri por meio. Vai ganhar sim. Vai. Vai ganhar uma caluzinha e ganha no bacon. Mano, não tem moda que eu pagava na gizinha, viado. E aqui tem robô. Ela foi e te traiu. Paga mais, paga mais. Ela roubou o Yuri, foi? Não, roubou não, roubou. Não sou isso que é Yuri. Roubou o Discord. Roubou o Discord. Caralho, ela aplicou um certo no seu Discord. Ah... Isso é que paga? Paga, paga. Paga, paga. Paga até 50. Nice! 50x é forra, rapaz. Que isso? Mano, isso tá bom demais. É forra. Nice, caralho. Pagou muito, viado. Confia na minha calma, viado. Só nisso? Que lixo, mano. Maior é o multiplicador, 37 também, velho. Vai pagar mais uma dela. Mais um. Que isso? Essa imagem é a melhor que tem. Não é, velho. Essa imagem é a melhor que tem. É boa pra caralho. Essa imagem é a melhor que tem, Murilo. Nossa, vai mais uma... Nesse, que forrona. Não é o Murilo, forramos muito. Essa imagem é 30 reais cada uma. Meu Deus. Ué, mas... Ele tá multiplicador. Ele nem sabe, ela... Não é a melhor. Não é a melhor. Não é a melhor. Essa ela é bosta. Qual que é o sentido de um pássaro pagar mais do que a Cleópatra? Que é dono do slot. Mais, caralho. Pelo menos eu meto no multiplicador. Pelo menos eu meto no multiplicador. Poxa, por que que não pagou? Porque só veio 4 imagem, cara. Não paga não, burro. Burrão. Nossa, caralho. Vai embora agora. Vai embora. Vai embora. Mais um will de A. Vai embora. Vai embora. Só vai embora. Pedro da Defender. Vai me surpreender. Mano, a partir de agora. Paga qualquer coisinha aí. Só um chorinho. Só um chorinho. Isso, só um chorinho. Isso, só um chorinho. Caralho. Muito dinheiro. Mais um pouco, mais um pouco. Ai, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa. Deu na bebe. Tomar no... Recolher. 3.600 de banco. Bora, chote. Tchau.